Só para ele que lembrar, eu vou terminar. Meninos, então, todas as substâncias simples, o elemento tem novos igual a zero. Lembra? Vamos lá. O orgólico, o miúdo, o hidrogênio, o oxigênio, o hidrogênio, o bruxilho, do presente e do futuro. Triatório que é o zônio, hidratório que é o fósforo, o catório que é o zônio, existem vários fulê. E é zero por quê? Pessoal, pera o caso do ó de novo, André, para realizar. Porque o oxigênio, o oxigênio tem seis elétrons, o último nível, o oxigênio dois para ficar com oito, o outro também. Então, ele puxa os elétrons com uma força para cá, o outro também, uma força anula a outra. Está certo? A ligação covalente é polar, uma força anula a outra. Beleza? Então, por isso que o nox é igual a zero. Beleza? Vamos vir para cá agora. Terminando, galera. Outra questão da prova. As duas falam em dez. Então, mano, qual nox, o H igual na água oxigenada? Galerinha, a água oxigenada, todo mundo conhece. Ele é chamado de quê? Peróx. Peróx. Faz uma pausa, André. Ajuda aí para vocês saiam a voz da gravação. Vamos? Pronto? Um, dois, três, vai. O peróx quanticético, o peróx quanticético, o peróx H2O2. Quem quer, velho? Peróx, o peróx, o peróx, cada o tem nox menos um. E aí, vamos colocar aqui. Fio aqui, André. Então, H2O2, cada o, cada o tem nox menos um. Belezinha ou não? Vai, galerinha. E o H, e o H aqui então? Vamos, quem sabe? Menos dois. Só, só, e menos um. H só pode ser quanto aqui? Mais um. Mais um, com o marco não.